Então, essa questão dos colégios também entra no cálculo eleitoral, né? Os prefeitos estão vendo que tem muitos pais ainda arredios, os professores muito contrários a voltar às aulas, então também não vão querer comprar briga com professores, principalmente aqueles prefeitos que são candidatos à reeleição, como é o caso aqui de São Paulo. Então, a gente já vê o prefeito Bruno Covas muito mais cauteloso que o governo do Estado aqui na retomada das aulas. Ele não sabe se vai ter como atender todos os protocolos na rede pública e aí pode gerar ali uma distorção entre rede pública e privada. Então, tem gente apostando que pode ser que nem volte em outubro. A data prevista para se voltar é 7 de outubro, mas já tem muita gente duvidando que volte, é muito perto da eleição. O risco de você voltar às aulas e ter um pico de contágio é grande. Isso aconteceu em muitos países. Aconteceu nos Estados Unidos, que abriram e fecharam logo em seguida. Aconteceu na França, que teve também de recuar. Então, imagina, a gente tem essa situação que o Marcelo falou, de queda. E aí, bem perto da eleição, você começa a ter subida de caso e tem que fechar tudo de novo. É um desastre para quem vai disputar a eleição. Então, duvido um pouco que os candidatos vão topar. Em relação à vacina, a gente teve mais um mato de negacionismo por parte do presidente Jair Bolsonaro nesta semana, porque ele relativizou a obrigatoriedade de se tomar vacina, disse que é uma escolha pessoal de cada um. Uma fala que tentou dizer que era uma fala liberal e pelas liberdades individuais, mas que confundiu muito as coisas. Porque no caso de uma pandemia que já ceifou quase 130 mil vidas, você falar em decisão individual, na verdade, você está falando em egoísmo. E em uma decisão individual que significa a morte do outro. Os direitos individuais, eles existem, eles estão preservados na Constituição, mas eles vão até onde os direitos coletivos começam. E o direito à vida é um direito da sociedade, é um direito coletivo e é um dever do Estado zelar pela vida. Está consignado isso também na Constituição, que é dever do Estado zelar pela saúde pública da população. Então, o próprio Jair Bolsonaro mostra a contradição da fala dele quando ele já assinou, em fevereiro, uma lei que torna, assim, compulsória a vacinação em massa, a campanha de vacinação no Brasil para o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Então, uma fala do presidente que demonstra ali ecos religiosos, porque tem uma questão sobre vacina nas igrejas, nas igrejas evangélicas que associam vacina e aborto. Tem uma questão relacionada a vacinas também para a esquerda, porque a esquerda também tem uma parcela negacionista em relação à vacina, que são progressistas que acham que vacina causa autismo, por exemplo, coisas que a ciência nunca confirmou, mas é um movimento forte chamado anti-vax, nos Estados Unidos, principalmente, que é associando a vacina a autismo. E o que a gente tem de resultado, antes mesmo da pandemia, é que várias doenças que estavam praticamente erradicadas no mundo estão voltando por essa irresponsabilidade, aí sim, irresponsabilidade pessoal e dos governos por não promover. O Brasil tem uma tradição muito boa de cobertura vacinal, o SUS ajuda nisso, a gente tem aí uma tradição, desde a revolta da vacina, que começou o Oswaldo Cruz, lá atrás, e de fazer campanhas de vacinação massivas, em que o SUS funciona como um difusor das vacinas. A gente tem várias vacinas sendo testadas, vacinas de vários tipos. Tem vacinas genéticas, outros tipos de vacinas, vacinas que requerem uma logística muito complicada de transporte, de armazenamento, porque precisam ser resfriadas. O governo deveria estar pensando nisso, em como ele vai garantir a compra de lotes de vacina para toda a população, ou para pelo menos 75% da população, que é o que se estima que seja necessário para a gente gerar uma imunidade. Como vai transportar para os lugares mais remotos do Brasil essa vacina, e como vai fazer para armazená-la de uma maneira que ela não estrague, que ela não deteriore, que a gente não perca um investimento caríssimo, porque vai ser caríssimo num primeiro momento. Em vez de ficar negando a necessidade da vacina para pessoas impressionáveis, porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas acreditando em toda loucura, em todo tipo de teoria da conspiração. Então, mais uma frase lamentável do presidente essa semana. Então, vamos lá.